Alface tá querendo jogar no ROG Align, porém com controles externos. Como é que a gente faz pra conectar e jogar? É fácil, Fiotinho. Como o ROG é um PCzinho, então a conexão é exatamente como você conectaria lá no seu PC. Com o controle do Xbox, você tem que ligar e acionar o botãozinho de sincronização. Já no controle de PS5 ou PS4, você segura esse botãozinho aqui e esse ao mesmo tempo. E ele vai começar a dar uma tremidinha na luz, né? Que ele vai entrar ali em modo sincronização. Então você vai vir aqui no ROG e vai vir nessa abazinha aqui, ó. Apertou aqui, vem em Bluetooth, vem aqui, ó. Adicionar dispositivo Bluetooth. E aí ele vai procurar alguns controles. No caso do Xbox, ele é muito fácil. Ele já acha direto o controle, olha só. Coloquei ele em modo sincronização e ele já aparece aqui, ó. Olha só. Achei um controle, quer conectar? Sim. Prontinho. Pronto, piscar. E tá conectado. E quando eu apertar o botãozinho aqui, ó, ele já vai pra tela de Steam e a gente consegue manusear aqui algumas situações. Só, Fiotinho, aqui tem alguns detalhes. A gente tem que, além de desativar aqueles controles dele, o controlezinho original. E mesmo assim, alguns jogos ainda não vão funcionar. Então você tem que reiniciar o ROG, beleza? Então vamos lá. Então observe, Fiotinho. Você vai nesse botãozinho aqui e aqui embaixo, onde tem aqui, ó, controle integrado, você vai desativar. Então você desativou o controle integrado. Ele não vai funcionar mais. Então agora ele vai funcionar somente o controle externo. E o toquezinho na tela. Então vamos lá, vamos tentar usar. Se por acaso ele estiver mexendo e ele não funcionar ainda na tela, você aperta o botãozinho PS ou botãozinho home aqui do controle, observe que apareceu uma abazinha do controle lá atrás. Aí você toca aqui, ó, não toca na parte de Xbox, toca na lateralzinha e aí coloca aqui, ó, configurar controle. Ativar a entrada na Steam. Aí você pode voltar e ele já vai estar funcionando. Olha lá, ó. Então, Fiotinho, controlezinho aí, ó, já funcionando normalmente. Beleza? E sem delay. No caso do Call of Duty, como você desligou essa opção aqui, ó, ele aparece isso aqui, ó, controle desconectado. E aí não vai pra canto nenhum, o controle não vai. Então o macete, Fiotinho, é a gente tentar desligar e reiniciar o console. Então bora forçar aqui, bora desligar direto. Só pra gente ganhar tempo. Pronto. O controle agora desconectou. Vamos ligar novamente. E vamos tentar iniciar o jogo direto por esse aplicativo aqui, do ROG, né? Apertei aqui do ladinho, ó, ele abre os jogos que estão instalados. Então vamos tentar ligar por aqui. Aí ele pergunta, ó, você quer jogar com o quê? Modo gameplay recomendado. Então selecionar. E vamos apertar aqui em Y pra confirmar. Então vamos colocar aqui, ó, em não. Agora bora aguardar. Então voltamos pra aquela telinha que ele sugeriu o teclado de mouse. E agora, ó, nosso controle funcionando normalmente. Então o macete é isso. É reiniciar o console e apertar esse botãozinho aqui, ó, e iniciar o jogo direto pelo aplicativo do ROG. Beleza, Fiotinho? Se gostou da dica, deixa o joinha.